Como ar de montanha e transparente como vinho E o cheiro de pinho vem como vento no entardecer Como voz de campainhas e quando a pedra e a árvore dormem Então também está sonhando minha cidade Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, Tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Jerusalém, Jerusalém, Tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Como secaram as cisternas e o mercado está vazio Ninguém visita o monte e templo na cidade velha E nós cavernos que estão nas rochas Os ventos chegam a chorar Ninguém mais vê seu Jericó ou de Jesus Dentro Jerusalém, Jerusalém, Tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Jerusalém, Jerusalém, Tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Quando venho a cantar-te e a coroar-te de glória Sou o menor dos menores dos filhos Teus, Jerusalém Teu nome queima os meus lábios Como um beijo de amor Não me esquecereis jamais Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, Tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Jerusalém, Jerusalém, Tu és de cor e olhos Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus Senhor, Jesus Senhor, Jesus Amém.